E nos últimos 10 anos, o número de mortes por acidente vascular cerebral em pessoas de até 70 anos caiu 32%. Mas o AVC ainda está entre as principais causas de morte no país. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes sobre esses números. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Renata, o AVC matava 27 de cada 100 mil brasileiros. Hoje, a taxa de mortes é de 18 para cada 100 mil. Quem conversa com a gente sobre esta redução no número de mortes por AVC é o Coordenador-Geral da Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde, José Eduardo Fogolim. Coordenador, a que se deve esta redução? Por que ocorreu esta redução no número de mortes por AVC? Boa noite. Boa noite. A redução pela mortalidade relacionada ao AVC se deve basicamente por ações que o governo federal vem desenvolvendo, fundamentalmente no contexto da prevenção e da promoção da saúde e também no contexto existencial. Em relação à prevenção, a Academia da Saúde promovendo atividades físicas saudáveis para redução do peso e também associado à redução da quantidade de sódio na dieta, atrelado a ações específicas de incorporação tecnológica como medicamentos específicos para tratamento do AVC e de unidades específicas para tratamento do AVC, fizeram com que essa redução evolutivamente da mortalidade do AVC tivesse sua redução significativa em relação à mortalidade e à morbidade do AVC. Este ano o governo ampliou a atenção, o atendimento às vítimas de AVC. O que é que mudou com essa ampliação no atendimento na assistência? Fundamentalmente, a ampliação da assistência às vítimas com AVC, ela se pauta basicamente naquilo que o Ministério da Saúde vem fazendo, que é a estruturação das redes. Especificamente, a rede de urgência e emergência, ela tem uma linha de cuidado específica, que é a linha de cuidado ao paciente vítima de AVC. E nessa linha de cuidado, o Ministério da Saúde, na questão da assistência, aprofundou a assistência, trazendo uma nova medicação, chamada trombolítico, que é a medicação que dissolve o coágulo que causa o AVC, a obstrução sanguínea. Então, a incorporação dessa tecnologia, que é um novo medicamento para tratamento do AVC, e fundamentalmente, unidades específicas para tratar o acidente vascular cerebral, são fundamentais e é uma inovação no cuidado aos pacientes vítimas de AVC. Essa unidade de AVC, ela faz, além do tratamento com a trombólise, que é a medicação específica para o tratamento do acidente vascular cerebral, também ela faz o cuidado de reabilitação, atendimento específico para a vítima do AVC. Com esses dados, a redução da mortalidade, pela literatura, em 30%, 18% da mortalidade, e a redução da dependência em relação a 30%. Ontem, foram habilitados dois novos serviços para a unidade de AVC, com 30 leitos específicos para o tratamento de AVC. Um na região sul do país e outro na região nordeste. O estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, e o estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, foram ontem habilitados para o atendimento específico através de unidades de AVC. Ações específicas para o tratamento, como as unidades de AVC e o trombolítico, são fatores fundamentais para a redução da mortalidade, e é uma linha de cuidado específica que o Ministério da Saúde desenvolve dentro da rede de urgência para o tratamento do acidente vascular cerebral, que é hoje a principal causa de mortalidade, não apenas no Brasil, mas no mundo. E o Brasil, com essa ação, ele também desenvolve um grande mecanismo, que é estruturar toda essa rede. E isso é fundamental para o cuidado ao paciente vítima de AVC. Obrigado, então. Aqui é o coordenador-geral da média e alta complexidade do Ministério da Saúde. E essa ampliação da assistência às vítimas de AVC vai continuar. O Ministério prevê investimentos da ordem de R$ 437 milhões até 2014 na ampliação da assistência.